Um dos principais legados da UIA Rio 2021 para o Brasil deverá ser o encaminhamento de propostas para um problema crônico escancarado pela pandemia da Covid-19, as moradias precárias. Elas já somam quase 25 milhões, um terço dos domicílios do país. Queremos viabilizar a atuação dos arquitetos e urbanistas em ações do poder público e da sociedade que objetivem ao menos minimizar esse flagelo. Entendemos que o grande legado desse Congresso será mostrar para a sociedade brasileira a importância do ofício do arquiteto.